E agora, nós vamos pro quadro Tirando as Suas Dúvidas com a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber se existe alguma plástica pra tirar olheiras ou diminuir, pois no meu caso não é a cor que me incomoda, e sim por ser muito profunda e a maquiagem não resolve. Nesse caso, acho que até eu vou procurar saber. Quem responde pra você é o Dr. Saulo, cirurgião plástico. Bom dia, Dr. Saulo! Tirando Suas Dúvidas Bom dia, Maíta. Obrigado pelo convite. No caso da olheira, elas ocorrem quando não são devido ao excesso da bolsa adiposa que fica na pálpebra inferior, que geralmente é normal isso ocorrer com o passar dos anos, mas quando ocorre, por exemplo, o contrário disso, que seria uma diminuição dessa gordura da pálpebra inferior em que o paciente fica com a alteração da coloração e com os olhos encovados, existem várias formas de tratamento, certo? Existem formas de tratamento com preenchimento de gordura, formas de tratamento com preenchimento de substâncias aloplásticas, sintéticas. A pálpebra, principalmente a pálpebra inferior, ela é a pele mais fina que tem no corpo. Então, eu vejo isso de uma forma um pouco arriscada de você tentar fazer algo, introduzir algo de baixo, logo abaixo dessa pele, porque ela pode ficar visível ou até mesmo palpável. Eu recomendo, no caso, que seja feito o reposicionamento das bolsas da própria periórbita do paciente. Então, faz-se uma incisão como se fosse uma pálpebra inferior, reposiciona-se as bolsas para que não fique esse degrau e ele vai servir como um coximo dururoso para que não tenha essa transparência dos vasos e da circulação sanguínea que fica nessa pele. Isso melhora de forma significativa essa queixa de olheiras, certo? Quando existe uma alteração na coloração da pele, aí já é necessário o uso de cremes clariantes também, certo? Mas o mais importante que eu vejo aí no tratamento seria a forma de você usar as próprias estruturas da periórbita para você tirar esse estigma de um degrau e de uma outra coloração logo na pálpebra inferior. É isso que eu tinha para falar. Espero ter satisfeito aí o nosso público e agradeço.